Infelizmente a reunião estava ótima, infelizmente não terminou bem. Vamos tomar decisões, vamos tomar decisões porque não dá para conviver com ditadura dentro do PDT, só isso. Houve alguma decisão aqui? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Resolvemos nos retirar para não sermos coniventes com agressões descabidas contra companheiros nossos. Mas o PDT Nacional vai atuar? Vai ser resolvido. Eu fui acusado de ditador? Sim. Bom, se fui acusado em minha defesa, veja, se fui acusado em minha defesa, o que eu faço é reunir as instâncias partidárias. Alguém pode ser ditador com essa característica? Eu faço reunião de 15 em 15 dias da executiva. E faço reuniões, uma reunião uma vez por mês do diretório, isso é atitude de ditador, em minha defesa. Acho que eu não mereço esse título, não. Portanto, nós vamos trabalhar para reconvocar o diretório estadual com a pauta específica de eleger uma nova executiva para o PDT do Estado do Ceará. Presidente, como é que o senhor avalia essas assinaturas que foram recolhidas para convocar essa reunião extraordinária para uma nova eleição da presidência estadual? Direito deles. Mas o senhor acha que vai haver alguma movimentação do seu campo partidário para que barre isso? Vamos aguardar momentos que é melhor a gente aguardar do que a gente falar. É a segunda vez que eles marcam a reunião. Então o senhor não acredita que haja mesmo 50 votos? Não, pode ter 50, 70, 80. Na verdade, eu acho que só eu que, porque já está aumentando tanto, disseram que era 80, primeiro começaram com 60, 70, 80, 85. Eu acho que daqui a pouco só eu que não assino essa lista. Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafézinho. Você acabou de ouvir aí um pouco do termômetro que está no PDT do Ceará. Eu sou Wagner Mendes e neste episódio vamos tentar explicar o conjunto de fatos que transformaram o PDT cearense hoje em apenas uma comissão provisória. E parece que a confusão não vai parar por aí. Quem vai nos ajudar a explicar essa situação é a colunista e editora de política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma, e o repórter de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse episódio que vai tentar explicar aí um pouco dessa confusão do partido. Olá, Wagner Mendes, olá, Igor. Olá a todos que nos acompanham. E olha, é uma missão gravar esse podcast sem levar nenhum furo, sem o PDT, fazer aí mais nenhuma manobra, inventar outra novidade até a gente terminar aqui nesses 30 minutos, né? Vamos com fé de que a gente vai conseguir deixar o podcast redondinho com os acontecimentos possíveis para essa sexta-feira tão movimentada. É muita confusão, viu, Jéssica, Wagner, todo mundo que nos acompanha, esse termômetro aí, ele está disposto ainda, porque acho que se fosse um termômetro mesmo já tinha pifado, que é muita confusão. Pois é, clima quente no PDT, mas antes eu vou deixar aqui o meu recadinho. O Ponto Poder Cafezinho está nas principais plataformas de áudio. Você pode nos seguir por lá, ativar as notificações, fazer avaliações, comentários e sugestões. Eu quero lembrar a você da nossa enquete. Para quem nos ouve pelo Spotify, a pergunta desta semana é a seguinte. Com quem você acredita que ficará o comando do PDT Ceará? Senador Cid Gomes ou o deputado federal André Figueiredo? Vote e deixe o seu comentário. Eu diria que essa é uma enquete, é uma pergunta de milhões, né, como se diz. Porque a cada dia ali tem um episódio diferente que muda o rumo do partido. Seja de estratégia política, seja de âmbito judicial ou de procedimento interno mesmo de partido. É uma definição aí que ninguém coloca a mão no fogo de saber o que é que vai acontecer. Igor Cavalcante, eu queria começar aí um pouco da semana passada, porque em uma semana aconteceu muita coisa e está acontecendo muita coisa nesses sete dias. Mas eu queria que você comece a comentar um pouco sobre a reunião da sexta-feira, dia 29 de setembro. Você esteve lá acompanhando, muito bate-boca, insultos, troca de acusações. Parece que a reunião estava funcionando bem até um dado momento, mas algumas pautas aí que foram levadas por Cid, diálogo com peletistas aí históricos do partido, parece que acabaram não agradando o André Figueiredo, o que foi que aconteceu naquele dia. Exatamente, Wagner. Essa semana aí que durou quase um ano de tanta mudança, tanta reviravolta. Bom, essa reunião começou até de certa forma tranquila, mas desde o início todo mundo já estava ali de certa forma em alerta. Isso porque era a primeira reunião que tinha do diretório estadual após o partido, o diretório do Estado do Ceará do PDT da anuência ao presidente da Assembleia, Evandro Leitão, para deixar o partido. Então já tinha esse elemento. E aí logo no início, uma das primeiras pessoas a chegar lá na sede do partido foi justamente o presidente nacional André Figueiredo, que estava aí licenciado, afastado do comando do diretório estadual. Então já ficou ali um certo clima de todo mundo em alerta, porque estava o Cid e o André Figueiredo, os dois que disputam o comando do partido. O início da reunião foi bem tranquilo, foi ali coisa de três horas, três horas e meia, e tudo parecia caminhar bem. Só que em dado momento começou-se, a gente ficou, claro, a imprensa ficou ali do lado de fora, na calçada, como costuma ser, e todo mundo começou a ouvir da calçada mesmo gritos, uma conversa mais exaltada, e aí de repente abriu a porta e estava uma confusão generalizada lá dentro. Depois a gente foi apurar e vimos que parece que a confusão começou, na verdade, de certa forma foi uma confusão híbrida, porque um dos filiados nacionais do PDT, o Roberto Viana, que é presidente do movimento cultural Darcy Ribeiro, ele fez em sua fala, em pronunciamento, ele fez certas críticas ao comando do partido, relembrou episódios recentes de disputa, todo esse racha, essa ferida aberta desde o ano passado, e isso deixou o Cid Gomes muito contrariado, que rebateu, da forma Cid Gomes ali, essas declarações dele, e isso acabou afetando o André Figueiredo. Então acabou que isso tornou a confusão muito grande, a disputa ali interna no partido voltou a ser colocada na mesa, a questão das eleições do ano passado, havia uma discussão, uma expectativa sobre o diretório decidir se seria base ou não, do governo Elmano, isso já estava ali estabelecido, já havia nos bastidores essa expectativa, mas essa questão foi retirada de pauta antes do início da confusão. Então a briga se deu justamente por conta dessa questão mesmo das eleições do ano passado, que foram colocadas de novo à mesa. E aí quando realmente a confusão estourou, o André Figueiredo e o grupo dele, os deputados estaduais, o Antônio Henrique e alguns secretários do governo Sarto, deixaram a reunião, saíram revoltados, o André Figueiredo chamando o Cid de ditador, dizendo que o PDT não podia continuar numa ditadura, e acabou que a reunião ainda continuou, mas claro, só com os aliados do Cid. Depois de mais ou menos meia hora, o Cid acabou saindo, disse que havia ocorrido algumas divergências, ele deu uma minimizada ali na confusão, disse que tinha acontecido algumas divergências, mas que não era ditador, apenas convocava o diretório. E até a sexta-feira à noite era isso que tinha acontecido, e acabou desencadeando em tudo isso que aconteceu nesta semana. Como os nossos ouvintes ouviram logo no início do episódio, o André saiu de lá muito alterado, falando com a imprensa, dizendo que ia dar um jeito, mas não disse exatamente o que faria do ponto de vista da nacional, da direção nacional do PDT. Mas aí ele acabou voltando da licença, né, Jéssica? Ele tinha acordado ali uma licença com o senador Cid Gomes, Cid Gomes assumiria o partido até dezembro, quando teria uma nova eleição, Cid teria se comprometido, inclusive falou publicamente sobre isso, que apoiaria a recondução de André Figueiredo à frente do partido, por mais um mandato, mas diante desse retorno, né, vamos dizer assim, antecipado do André, falando que o Cid teria descumprido aí alguns compromissos, o Cid acabou agendando ali uma reunião com aliados do PDT, justamente para reunir assinaturas e votar, né, e votar uma nova executiva da legenda, já foi uma resposta imediata do Cid, a decisão de retornar, né, de antecipar aí o retorno ao comando do partido do André Figueiredo, né, Jéssica? Pois é, Wagner, é uma situação muito delicada, essa que o PDT acabou engatando nesses últimos dias, porque tem um ponto que é muito fundamental de se observar em tudo isso, ali em julho, pouco depois de um acirramento maior que a gente viu esse ano, que foi no primeiro momento em que o senador Cid Gomes sugeriu mobilizar os aliados para poder colocar em pauta a antecipação da eleição da presidência do diretório, quando o André Figueiredo anunciou a licença, e ele e o Cid fizeram fotos lá na Assembleia Legislativa, fizeram coletiva, anunciaram aí que havia um acordo, que o Cid ia ficar à frente do partido, ia reorganizar a base no interior, parecia ali um mar de rosas que não durou nem metade do que era programado, de certa forma, metade, né, porque a paz reinou aí só até esse finalzinho de setembro, mas já com uma tensão que vinha desde agosto, desde que foi votada a anuência lá para o Evandro Leitão se desfiliar do PDT, mas a grande questão é que o partido, ele acirra novamente, diante de um episódio em que deveria haver uma eleição, deveria haver uma escuta ali dos integrantes sobre um ponto que é muito sensível no PDT, que é esse apoio ao governo almano, que aí uma das grandes partes de cisão desde 2022 é uma ferida claramente aberta dentro do partido, então, no momento em que o PDT não consegue entrar em acordo, não consegue discutir uma situação que ela é direta da democracia, ela é cara ao sistema democrático, que é isso de você poder discutir um tema, de você poder colocar em votação, você abre uma janela para uma situação completamente fora do controle, que é o que a gente está vendo, porque se o partido não consegue decidir seus rumos por meio de uma votação, por meio de um processo em que ele pode ouvir as diferentes opiniões, como que isso vai ser resolvido então? Daí que você tem essas sucessivas decisões unilaterais, de um lado André Figueiredo retornou da licença, consegue mobilizar uma base menor que fala junto com ele, nós vimos ao longo desses dias poucas pessoas falarem junto com o presidente nacional interino, André Figueiredo, alguns vereadores, uma base ali mais restrita aqui, a Fortaleza, no caso do senador Cid Gomes, ele consegue ainda movimentar uma base mais ampla, tanto que conseguiu 50 assinaturas, de uma expectativa aí que ele precisaria de apenas 27, então conseguiu prefeitos, conseguiu deputados estaduais, conseguiu deputados federais, conseguiu dar um entorno para ele de amplitude dentro do partido, mas se o partido não consegue conversar e se resolver nas bases, que seriam as democráticas, onde o partido deveria estar assentado, então você vai ficar vendo essa queda de braço muito clara entre eles, assim, é uma situação de fato de pleno rompimento, e que a gente não vislumbra muito um rumo, porque se o partido não aceita uma votação de temas sensíveis, o que ele espera fazer do futuro dos seus integrantes? Então, Cid e Figueiredo agora colocaram o partido, mesmo numa situação que é difícil vislumbrar, para onde que eles estão indo, e também como que eles vão resolver essas feridas abertas aí, que só pioram. Essas feridas aí, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, ano que vem tem eleição, o partido precisa estar organizado, e enquanto não se resolve as questões internas, externas, é que não vão resolver mesmo. Agora, Igor, nessa sexta-feira, data que a gente está gravando esse podcast, a gente foi surpreendido ali, com o diretório estadual do partido, simplesmente dissolvido, foi ali um contra-ataque do André Figueiredo, justamente essa organização ali do Cid, de juntar assinaturas e de marcar ali a reunião, para eleger ali uma nova executiva, como ele já havia anunciado nos últimos dias. Exatamente, na quinta-feira, dia 5, alguns aliados do Cid anunciaram que tinham conseguido mais, do que a quantidade necessária, de assinaturas para convocar o diretório, e aí na noite dessa mesma quinta-feira, ali por volta, quase na virada da noite já, quase na sexta-feira, consta o Diretório Nacional, uma pessoa com a senha, acabou acessando e alterando a data de vigência ali, do Diretório Estadual do PDT do Ceará. A data da vigência estava para 31 de dezembro, como inclusive tinha sido anunciado, nesse acordo que eles tinham feito, em julho, de que o Cid ficaria do partido até o fim de dezembro, e passaria para o André Figueiredo, mas acabou que essa data foi antecipada, agora para o dia 5, para a própria quinta-feira. Então, nesta sexta-feira, dia 6, já não tinha mais esse diretório, e tomou posse, foi anunciado uma comissão provisória no partido. Esse grupo é formado por 12 pessoas, 12 integrantes do PDT do Ceará, e é comandado pela Cristiana Brasil, que é um quadro histórico do partido aqui no Ceará. Tem outros nomes também, mas são nomes muito ligados ali, totalmente ligados justamente ao André Figueiredo. E, a partir disso, a gente tem uma reação do Cid, que é uma notificação extrajudicial, que ele enviou ao secretário nacional do PDT, o Manuel Dias, que ele questiona quais as razões de fato e de direito que levaram a essa repentina alteração no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, atribuindo status de inativo ao diretório estadual do PDT do Ceará e de seus membros. Então, tem essa reação aí, digamos assim, mais imediata, mas, claro, que há outras articulações. Pois é, o partido agora deixou de ter diretório estadual, passou a ter uma comissão provisória, é uma mudança jurídica da situação do partido no Ceará. A gente conversou com o professor Fernandes Neto, ele é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB, ele mandou um áudio para a gente explicando, geralmente, como é que funciona uma comissão provisória, as diferenças dela para um diretório estadual. Então, só para a gente explicar melhor como é que vai funcionar o partido a partir de agora, o que é que tem de mudança, o que é que não tem, a gente traz essa explicação agora do Fernandes Neto para, vamos dizer assim, clarear essa situação jurídica do PDT. Vamos ouvir isso. Do ponto de vista do partido, a comissão provisória tem os mesmos efeitos de uma comissão permanente, de um diretório. No entanto, ela tem a vigência temporária. Ela foi feita exatamente para substituir a comissão definitiva até que se promova o diretório municipal, o diretório estadual, até que se promova essa situação. Mas, do ponto de vista, realização de eleições, da realização dos atos partidários normais, a comissão provisória tem plena autonomia para isso. A regra é o diretório municipal, o diretório estadual, o diretório nacional definitivo. A comissão provisória, ela é provisória e tem a finalidade única de instalar. Mas, enquanto instala, ela pode utilizar-se como um partido. Ela pode funcionar com todos os efeitos de um partido, escolher candidatos, participar de eleição. O diretório municipal, o diretório estadual ou o diretório nacional de um partido, ele é a realização definitiva, tem definitiva de um partido, ou seja, o partido finca as bases nas suas filiações e tem um mandato a cumprir. Geralmente, o mandato de um diretório pode ser de dois anos, um ano ou mais, de acordo, ou quatro anos, de acordo com o estatuto do partido. E aí, os filiados têm direito a gozar daquele período de participação do diretório, inclusive direito a deliberar. Esse direito dos filiados de participar do diretório pelo qual foram eleitos, eleitos pela comissão, todo o partido pelos filiados, só pode ser retirado mediante uma intervenção estadual, uma intervenção nacional, desde que é fundamentada e desde que respeitado o amplo direito de defesa dos filiados. Então, está aí a explicação do professor Fernandes Neto. Professor, muitíssimo obrigado pela contribuição aqui com o nosso episódio para explicar um pouco melhor dessa situação do PDT. Agora, Jéssica, o PDT que deixou de ter diretório, agora tem uma comissão provisória, indicou ali uma mulher para dirigir o partido nesse momento. Como é que está aí essa composição? Pois é, Wagner, uma das coisas que o partido ressaltou foi justamente de ter à frente uma mulher, inclusive no release, na nota que eles mandaram logo após essa decisão ter se tornado pública, de desmanchar aqui o diretório estadual. Eles ressaltam que é o partido, é tipo o único grande partido do Ceará que tem uma mulher à frente. Ressaltaram também que tem uma comissão com paridade de gênero. São coisas que, claro, numa situação normal, a gente estaria aqui comemorando imensamente. Mas numa situação provisória, claro, a gente comemora sim, porque as mulheres têm que estar nesses espaços. Cada vez mais a gente percebe como uma brecha muito simbólica e muito cara no nosso funcionamento político é justamente essa falta das mulheres no comando dos partidos. Mas numa situação provisória, em meio a uma crise, o PDT ainda vai ter muito que trabalhar para mostrar que tem um compromisso de fato com ter uma representação feminina, com deixar uma mulher à frente de um grande partido mesmo, tendo um compromisso real com isso, ou se está só tentando dar aí áreas de normalidade para uma situação tão crítica como essa em que o partido está inserido. Então, quem está à frente agora como presidente é a Ana Cristina de Oliveira Brasil, ela que está no PDT já há cerca de 10 anos, ela foi suplente de vereadora, chegou a assumir aqui na capital antes, ela era do PT do B, que hoje é o partido que é o Avante, tem uma atuação junto ao PDT ampla, nacional, junto aos grupos de mulheres, de representação feminina, aos grupos de saúde, ela realmente é uma figura que atua na base do partido, na formação mesmo ali, da militância, das discussões de temas importantes aí que encabeçam os rumos do partido, ela tem essa atuação, estava no diretório, eu conversei com ela nessa sexta-feira à tarde, perguntei aí como que ela avalia todo esse cenário, claro, ela disse que lamenta muito que tenha acompanhado de dentro do diretório toda essa situação, mas o que eu percebi é que ainda não há muito um rumo de para onde que essa comissão provisória quer levar esse partido e por quais caminhos, assim, que meios vão ser usados, eu perguntei a ela se ela iria pautar esse pedido do senador Cid Gomes de antecipar as eleições, ela disse que a ela ainda não tinha chegado nada, isso ainda vai ser conversado, que na próxima semana deve ter uma reunião, sempre nos discursos o que a gente tem visto das lideranças do PDT, principalmente mais ligadas ao deputado André Figueiredo, é isso de apaziguar, vamos conversar, mas a gente não vê resultado de conversa nenhuma, a gente não vê nem conversa, a gente vê ataque de lá e de cá e por enquanto, não há data para essa comissão acabar, não, assim, ainda é difícil vislumbrar o rumo, mesmo conversando aí com a Cristina Brasil sobre o que ela pretende fazer, o que se vê até agora é que está difícil de saber, não é? E claro, toda essa, digamos assim, meio que um oba-oba aí do PDT, de que olha, paridade de gênero, mulher à frente, beleza, é uma comissão provisória, vamos ver se isso vai ser mantido quando essa direção voltar a ser definitiva, né? Vamos ver se esse compromisso não é só aí momentâneo. Pois é, e já tem movimentação também, né, Igor, de parlamentares PDTistas, já tem muitos deputados aí comentando sobre essa confusão, né? O que é que o grupo do serador Cedro Gomes, ele tem se articulado para dar mais uma resposta, né, a esse movimento nacional do PDT? É, o clima que eles estão é bem de revolta mesmo, assim, de indignação, eles estão acusando o André Figueiredo e o grupo dele de ter dado um golpe, de ter agido de forma covarde, então são palavras bem duras, assim, que retratam mesmo esse momento que está o PDT, né, de como é possível que ainda haja diálogo entre essas figuras que estão trocando esse nível de acusação, né? E uma dessas pessoas que já se posicionou foi o presidente da Assembleia Legislativa, o Evandro Leitão, que está de saída do PDT, né, ele está nesse processo justamente brigando na justiça para tentar sair do partido e ele diz que acredita que é uma tendência mesmo que outros parlamentares sigam o mesmo caminho que ele, né, que é tentar aí essa anuência, porque segundo ele estão empurrando e expulsando basicamente a grande maioria dos deputados estaduais e federais do partido. Eu conversei também com Osmar Bakit, né, deputado estadual, com o Júlio Brise, vereador, com a Lia Gomes também, que é deputado estadual e todos eles comentam sobre a tentativa, né, que esse grupo vai ter de restabelecer o diretório na justiça, né, então eles vão tentar entrar com a ação ainda nessa sexta-feira, essa expectativa de que eles acionem na justiça e aí consigam restabelecer o diretório para aí colocar as assinaturas lá que foram coletadas pelo CID e tentar convocar o diretório para eleger uma nova executiva. Então, são muitas camadas, né, difícil até para quem não acompanha tão de perto entender. Pelo que se vê, já tem gente falando em desembarque, enfim. Jéssica, agora sim, o partido, travando ali essa disputa interna, ele se desorganiza completamente para 2024. A gente sabe que é um momento importante, já tem partidos aí se articulando, procurando alianças, procurando filiações, viajando o interior, fazendo eventos. O PDT não consegue fazer essa organização. Fez uma reunião do partido em âmbito municipal aqui de Fortaleza quinta-feira, nesta quinta-feira, para tentar ensaiar uma normalidade de vida partidária, querendo marcar encontros ali, mensais, para se organizar para 2024. mas a prioridade do partido hoje é se entender internamente para depois pensar para fora, né? E eu acho que o mais desafiador ainda nem chegou exatamente. Essa conta mais difícil ainda não está nem na mesa do PDT. Ainda que em jogo já esteja, por exemplo, claro, essa disputa pela Prefeitura de Fortaleza, essa possibilidade de vai apoiar a reeleição do Sarton, quem vai estar à frente do partido vai ter compromisso com essa tentativa de reeleição que o prefeito já indicou que deve pleitear no próximo ano, mas a questão é essa, um partido que não tem mais nenhum diretório estadual, que segurança ele dá para novos filiados, para as pessoas que vão concorrer por ele? A gente viu o que aconteceu em 2022 com o PSDB na queda de braço que se estabeleceu entre o suplente de senador Chiquinho Feitós e o então senador Tasso Gereissati pelo comando do PSDB. O partido não se definia se ia não conseguir entrar no acordo também, não conseguia dialogar internamente se apoiar a chapa do PT liderada pelo candidato ao Senado e ex-governador Camilo Santana ou se ia estar junto do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Claudio do PDT. Foi uma queda de braço, idas e vindas na Justiça Eleitoral com derrubada de comissão provisória, instalação de outra, intervenção da Direção Nacional e a gente viu no que deu. O PSDB acabou ficando de fora mesmo de uma disputa mais competitiva, viu eliminar inclusive melhores chances eleitorais diante de todo o desgaste que o partido viveu ali às vésperas da eleição. E nessa reunião do Diretório Municipal com o ex-prefeito Roberto Claudio que é o presidente do PDT Fortaleza, houve todo esse discurso, o nosso repórter Bruno Leite acompanhou esse evento, não vamos fazer reuniões nas comunidades, se aproximar da população, fazer uma bancada forte de vereadores, mas essa discussão sobre os vereadores é que eu acho que ainda vai chegar com força na mesa do PDT, por quê? Por enquanto, os vereadores não precisam se desgastar de forma alguma, tanto que poucos a gente tem visto se manifestarem mais publicamente, tomarem partido, fora alguns que ocupam cargos de liderança ou são históricos mesmo aliados do Roberto Claudio, do André Figueiredo ou aqueles que também já desfizeram a aliança municipal como é o caso do Júlio Brise, da enfermeira Ana Paula, outros aí estão bem quietos e em março tem janela partidária para os vereadores, eles vão poder deixar o partido, vão poder irem assim para onde bem entenderem e é nessa hora que a gente vai ver que bases o PDT construiu ou destruiu até lá, porque é no momento que vai ver quem de fato vai ficar com o partido que por enquanto tem a capital, é a maior força aqui, no interior a gente sabe o quanto o CID é forte, agora vamos ver se esse PDT consegue sustentar esses nomes, esses vereadores, consegue se sustentar como um partido atrativo para 2024 e do jeito que vai os sinais são de que não. cenas dos próximos capítulos, por enquanto em uma semana acontece tanta coisa no PDT que a gente precisa explicar o que aconteceu para o nosso ouvinte aqui, esse episódio é mais ou menos resumindo o que aconteceu em uma semana e claro que no fim de semana deve ter mais coisas, a gente vai ficar acompanhando, pedindo aqui para o nosso ouvinte nos acompanhar no Diário do Nordeste porque a cada novidade a gente vai dar lá também e comentar aqui ao longo da semana. Jéssica Uelma, Igor Cavalcante, muito obrigado pela presença hoje. Eu que agradeço, Wagner, o convite para estar aqui no Ponto Poder Cafezinho e olha, deixo o convite também para quem não acompanhou a nossa live dessa semana, a gente falou sobre o PDT também, ela está disponível lá no YouTube do Diário do Nordeste e é um encontro que acontece ao vivo toda quinta-feira às 17 horas, então fica aqui o registro também para a audiência do Ponto Poder Cafezinho. Obrigado pessoal, sempre à disposição. Ao longo desse mês eu estarei com a agenda cheia, não poderei participar dos próximos episódios, mas fico à disposição. Eu acho que a gente vai ter que cancelar as férias do Igor, viu Jéssica? Porque em meio a essa confusão no PDT o rapaz está tirando férias. Bem, ele já falou que ficou gravado, ficou à disposição, mas não Igor Cavalcante, vá para as suas férias, são muito merecidas, eu sei que você vai continuar acompanhando o noticiário, vai continuar ouvindo o Ponto Poder Cafezinho, porque meu povo, o rapaz é que gosta mesmo dessa política, viu? ele fica empolgado, está saindo para essas férias assim, meio triste, porque o PDT está no meio dessa confusão. Já se arrependeu, a gente tem marcado as férias para agora. Mas eu tenho certeza que quando chegar a segunda-feira, que ele acordar e dizer, caramba, vou passar o dia em casa, não tenho nada para fazer, aí eu acho que ele vai voltar à felicidade das férias. Vai ser um prazer ler o que vocês escrevem dentro da rede, em casa. Pois gente, a gente vai ficando por aqui, na semana que vem tem mais um episódio, para acompanhar os nossos programas, você pode acessar o Spotify, Deezer, Google Podcast e também o YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio. Ponto Poder 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 Ponto Poder